Vem aí, a feijoada do zumbido no Yacht Club de São Luís, dia 7 de fevereiro, sábado, a partir de 1 da tarde, muita alegria e carnaval, uma festa para abrir com chaves de ouro, a temporada carnavalesca de São Luís, participação, freelance elétrico e Costa Neto e banda Zumae, com iluminação da banda Reprise. É dia 7 de fevereiro, sábado, no Yacht Club de São Luís. Apoio, Adventro e Beach Bar, Mateus Submercados, Jacauna Decorações, Hidra Sonda, Ótica Veja, Dalcar Veículos, Claro, Fribal Franchising, Unigraf, Multiclínicas, Nova Esquim e Sistema Difusora.